Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar um vlog da minha rotina pra vocês, tá bom? E agora eu acabei de levantar, são 5h50 e tô fazendo mamado no meio. Já troquei meu neném, olha Pietro, olha aqui, dá bom dia, dá bom dia pro vlog, dá bom dia. Agora ele já foi, nós ficamos com uma dozinha, agora eu vou voltar a dormir, né gente, porque eu sou filha de Deus. Como vocês viram aí, meu marido acabou de sair pra trabalhar, tristeza, eu fico sozinha, meu sogro tá em casa, mas... Não é uma coisa de tá sozinha. Vou tomar café, beijo. Eu aqui de novo. Agora eu vou começar a arrumar meu quarto. Olha a bagunça que ele tá. A cama do meu neném, minha cama, o berço da Alicia, tá tudo uma bagunça, gente, olha pra isso. Tudo uma bagunça. Então eu vou começar arrumando aqui e vou descendo lá pra baixo. Meu sogro já lavou a louça, então eu já fiz uma, né? Vou começar a arrumar aqui e gravar tudo pra vocês. Tchau. 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 what day. Tchau. 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 Eu já terminei o quarto Agora eu vou pro banheiro Agora eu vou pro banheiro Aqui no banheiro não tem muita coisa Porque a gente lava dia de sexta Então eu só passei no pano Tirei as roupas sujas E tirei o lixo Agora eu vou limpar lá embaixo Vamos lá E aí 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 Bem A cozinha eu terminei Como vocês puderam ver Agora eu vou arrumar a lavanderia Olha como eu tô E aí Olha como ela tá Oi Cheguei Cheguei Pra creche Pra creche Manda um beijo Manda um beijo Fala Eu vou tomar banho Fala Gente Eu não gravei pra vocês Mas Depois que Eu arrumei a casa Eu gravei um vídeo Pro canal E fui almoçar Na casa da minha amiga Aí cheguei Aí o Piet Chegou 5 e 15 Aí agora Já dei banho nele Vem cá Vem cá Fala Tomei banho Tomei banho Tô cheiroso Cheiroso E agora é 5 e 54 Aí eu gravo pra vocês Quando eu for jantar E quando meu marido chegar E aí eu encerro o vlog Tá bom Agora eu vou pichar o cabelo do Pietro Ok né Cabelo grande Né Pietro Olha esse cabelo Tá bagunçado Manda um beijo Manda um beijo Manda um beijo Dá tchau Tchau Assiste a novela Só de celular Não Não Tchau